Eu quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor, que eu tenho, graças a Deus, para mais uma noite de bênção, mais uma noite de vitória, que o Senhor nos concede nesse trabalho, esses dois grupos de ações de graças, pelo ano do ano de 2020, com o trabalho das nossas irmãs. Abra a sua Bíblia, salmos de número 118, onde está registrado o tema de gratidão por esse trabalho, e nós estaremos fazendo a menção de leitura dos versos 1 até o 24, o qual se faz ser o tema desse trabalho. 118. Quantos têm achado e podem dizer amém? Amém! Leitura alternada como o costume, e ao fim repetimos o verso número 24. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora a casa de Arão, que a sua benignidade é para sempre. Diga agora os que venham ao Senhor, que a sua benignidade é para sempre. Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar que marcou. O Senhor está comigo, não me enrede o que me pode fazer morrer. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as despedacei. Cercaram-me, retornaram a cercar, mas no nome do Senhor eu as despedacei. Cercaram-me, retornaram-me, retornaram-me, mas apagaram-se como o fogo de espinhos. Pois no nome do Senhor as despedacei. Com força me emperiste para me fazeres cair, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu pranjo, porque Ele me salvou. Nas tendas dos rostos a voz de júbilo e de salvação, a besta do Senhor faz proeças. A besta do Senhor se exalta, a besta do Senhor faz proeças. Não morrerei, mas liberei e contarei as obras do Senhor. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos me derrarão. Louvarei-te-ei, porque me escutaste e me salvaste. A pedra dos me ensinadores de jantar, colocou-se cabeça de espinho. Foi o Senhor que me fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor, que nos dixemos e alegremos-nos de Ele. Aleluia, vamos repetir juntos. Este é o dia que fez o Senhor, recosejemos e alegremos-nos de Ele. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, que sempre provê um dia em que nós podemos nos recosejar na Sua presença. Tem sido difícil nesses últimos tempos, mas o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado e Ele tem nos sustentado até aqui com o Seu braço forte. Sabe por quê? Porque é a pedra de esquina que foi rejeitada. Jesus é o nosso Salvador, a Ele se apresenta o nosso Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, por esse dia que Deus tenha aqui a presença do Senhor. Louvado e engrandecido seja por conta de Jesus. Vamos testemunhar a Deus com a oração e nessa oração apresentando as famílias que porventura tenham passado por luto, que tenham passado por dificuldades, que estão enfrentando ainda algumas dificuldades para que o Senhor possa prover e dar vitória. Orando também pela nossa irmã Marlete, que ontem sepultou a sua mamãe, mas para a glória de Deus, não foi a Covid dessa vez não. Ela já vinha enfermo há algum tempo e Deus vinha sustentando e nesse momento o Senhor achou por bem de recolher a sua glória, para o seu descanso. Então, oremos pelas famílias enlutadas também, inclusive a nossa irmã Marlete. Orando também pelo pastor Edivaldo, ele não está bem. Orando também pelo obreiro do São João, o irmão Edilson, que também está internado, também não está bem. Orando também pelo nosso pastor presidente, pastor Clementino, que também foi testado e positivo. Ele está sintomático, ele está em casa, ele está se sentindo bem. Ele disse que não está sentindo nada de positivo. Então, a sua Covid não sei o que é, eu não estou sentindo nada, né? Mas o géser, o filho dele, não está muito bem, não. Então, vamos estar orando pelo pastor que eu menti, o nosso abençoado, guardado. E também pelo géser, para que Deus possa prover o milagre também na vida do filho do nosso pastor. Alguém mais que tenha um pedido, eu não vou te chamar? Amém? Eu também penso pela minha casa. Aremos juntos. Amado Deus, amado Deus, o contoso Pai, que é no nome de Jesus Cristo, meu filho do Senhor, que mais uma vez nos unimos aqui, em oração, nessa casa, chamada Casa do Coração. Pai querido, para a gente perceber, apresentei o meu Pai, esses pedidos de oração, e, por favor, o nosso pastor, o excelente, o pastor positivo, que eu tenho amadoado também pelo seu filho, o géser, vai perdido e eterno. Quanto, meus céus, ao Pai querido, abençoando, segundo a multidão, meus fósseis e irmãs. Senhor, eu te apresento também, o pastor educado, nosso companheiro, animado, Senhor meu Deus, guarda o teu cérebro. Tenha misericórdia, ó Pai, na sua casa e na sua família. Senhor, também, o Edilson, ó Pai Santo, ó Caíno, e também, ó Pai, a tua bênção, sobre a casa e na sua família, a sua família, a tua pala, ó Senhor, conforta o coração da família, ó Pai. Pelo passamento, eu sou o Mãe. Senhor, também te peço, em todas as famílias, ó Pai, que, por verdade, guarda o Espírito passado por esse processo. Também, Senhor amado, te peço, em todos os queridos. Senhor, ou aqueles que ainda estão hospitalizados. Senhor, Deus te importe, guarda o teu corpo, guarda a tua igreja. Senhor, amém, suas famílias. Eu penso que nós voltamos, Pai, que eu venho apresentando, cada um de eles, que eu levanto as suas mãos aqui nesta noite. Tenho lá a sua dependência de ti. Pai, a quem chega, parta de cada um, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor amém. Glória, aleluia. Aleluia. Nós estamos tirando para o Pai, que a gente vai falar do Senhor, amém. Nós estamos felizmente hoje por essa oportunidade, a qual o Senhor nos concedeu que estamos na presença dele, por este culto de ação de graça, um culto de gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Até aqui o Senhor tem a mão de graça. É por isso, é por esse motivo, que nesta noite, estamos ali para adorar, para levar, para voltar, a agradecer o coração do Senhor, por tudo aquilo que Ele tem feito pelas nossas vidas. E que nesta noite, que eu e você, venha de seu coração, o Padre, com a dor, a dor nesta noite, venha se fazer presente na sua e na minha vida nesta noite. Amém? Desde já, eu quero que já ouvi as apresentações, e depois das apresentações, da semana que eu vou para o Senhor, com dois, amém? 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 Amém, amém? O Senhor é viver, na casa de Deus, onde o tu e o amor. Eu cumprirei a igreja com a paz do Senhor. Amém. E eu amo para me representar a nossa filha dessa morte que vai adorar Deus no povo. Está no nosso quadro Mirani, a cantora. Seu filho, não, Mirani, a cantora da D. Belém, da Ruta de Montanha, e a companhia dela, o Leandro, o Leonardo, e a missa Maria Lívia. Pois ele vai receber? Sejam bem-vindos em nome de Deus. E está no nosso também a senhora, a cantora. Seu filho, Gabriel, o esposo do Moacir. Como ele vai receber? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E eu gostaria que a Diaboliza, a Alessandra, se for não vai se ver, vai te reconhecer? Ah. Como ele vai receber? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E se tanto, seja bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia! Coloquemos todos de pé. O presbítero irmão Edson é o nosso dirigente da subcombregação. Está aniversariado também. Nós vamos estar morando. Tem mais alguém que escapou do nosso conhecimento? Você quer? A ave, Carmara e Michelle estão completando um aninho de casados. Nós vamos estar olhando para os mesmos. Deus continuar abençoando. Que continue sendo benção como tem sido até aqui. Para a igreja. Olhando também pelo Conércio lá no Parque São Luís. Em nome do Ministério Local. Nós parabenizamos a todos os aniversariantes. Agradecendo a Deus pela vida de vocês. E tem sido benção para nós aqui na cidade. Amém, queridos? Olhemos. Bondoso Deus e Pai Celestial. Neste momento, Senhor, eu quero te agradecer. É verdade. Pai Santo, pela vida de cada um dos teus filhos. Que aqui em Congregos, Senhor. E tem alcançado mais esta vitória, mais esta benção. Senhor Tasselro, Mãe Lúcia, Mãe Marlete, também o Espírito Irmão Edson. Senhor amado, que tem conquistado mais uma vitória. Senhor meu Deus, completando mais um ano de vida. Senhor também, o Michel e a Mara. Senhor amado, que tem completado um ano de união. Que o Senhor continue abençoando este casal. Para que eles continuem, Senhor, sendo benção para a igreja. Sendo benção também nas suas famílias. Sendo benção na sociedade como exemplo de vida. Para que o teu nome seja glorificado através da vida deles como casal. Senhor também, os aniversariantes. Ó Pai, te peço que as suas mãos continuem estendidas sobre eles. Ó Deus amado. E que cada dia de vida que o Senhor concede. Sejam dias de benção, dias de vitória. Senhor, em nome de Jesus, nós te rogamos estas bênçãos. E já te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Que o Senhor te abençoe. E te dê santidade. Muitos anos de vida. Muitas felicidades. Amém. Amém. Depois que essa nossa sirene colocou no Senhor. Agora, a nossa família está com oportunidade. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. 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 A CIDADE NO BRASIL Aleluia! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Glória. Glória! Aleluia. Que Deus te� миллиon, o Senhor estarei chorando, Amém. Senhor Deus Todo inertouro, todos meus estores canais que puderem música ontem-me hoje, Deus, para a tua obra, àqueles que não puderam cumprir, Deus, estão dentro da porta e dentro E que ele faz que seu nome venha ser honrado em todos os caras, Deus do Senhor Jesus. É o que eu te peço, Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, irmão. Amém. Amém, Deus, que ele está aqui nessa noite maravilhosa. Vem dizendo, enaltecendo e glorificando no nome do Senhor. Ninguém pode calar e parar um adorador de verdade. Por que essa hora? Porque em meio a pandemia, a gente orava em casa. Em meio a pandemia, a gente adorava no serviço. Em meio a pandemia, a gente não adorava na maia. Ele não adorava na maia. Ele não deixou te adorar a Deus. Em momento do carino, dá na prova adore. Dá na deserto adore. Dá na abundância adore. Dá com saúde adore. Se dá sem saúde, também adore. Por que? Quem não adorava na maia. Quem não adorava na maia. Quem não adorava na maia. Deus abençoe do pastor. De uma forma moderosa. A todos seus cemreios. Se o meu Deus foi de Deus. Minha conterrânea do que ainda te ama. Minha parabéns. Mara, Deus abençoe do Senhor da vida. Com toda sorte de Deus. Ano passado eu vim aqui irmãos. Orando e buscando a Deus uma providência. Por que essa hora? Por que história? Então ele contava comigo a diretoria. E disse para mim assim. Mãezinha. Leva teu filho no hospital Pai, meu Jesus Eu preciso da especialidade De fono de ouro Eu falei, pra que professora? Ela disse, mãe, o caso do seu filho Está se agravando a cada dia Eu falei, por que ele está se agravando? Eu sei que ele está gato, gato Mas ainda tem esperança que ele vai falar Ela disse, pois vem mãe Nós não temos mais paciência Por que, Soraya? Porque todos os colegas da escola Falam bem da sala E só ele não consegue falar E ele está se retraindo Por que? Ele não está conseguindo falar mais, mãe Toda vez que ele vai tentar Ele fica aqui E não sai Ela deu pra mim e disse, mãe Eu vou te dar aqui um papel E eu quero, por favor, que você leve o seu filho Com fono de ouro Ai, irmão, eu tomei minhas providências Marquei o fono de ouro Na vida, você no bar Número 446 Vai lá que a doutora vai te contar o milagre Quando eu cheguei lá na sala Ela, doutora Aline No consultório O nome do consultório Aline Quando eu chego lá Consulório Flávia Para a doutora Aline Cheguei lá Era um prazer Meu nome é Aline Soraya Hoje eu converso com você Com Gabriel E com sua mãe Mas a partir da semana que vem Vai ser só eu e a mãe Eu e ele no consultório Tudo bem? Eu olhei pra ela e disse Tudo bem? Ela disse pra mim, mãe O caso dele está complicado Por que, mãe? Em poucas palavras Seu pai não tem qual é o nome dele Ele não conseguiu falar Ele ficou Gaga, gaga, gaga Gaga, gaga E ela disse Mãe, eu não dou chance de cura Para esta criança Mas nós vamos lutar ao máximo Para ele conseguir falar bem Tudo bem? Eu disse pra ela Tudo bem Voltei pra casa, irmãos Numa campanha da oração E disse Deus A garganta do meu filho é tua A garganta dele é tua As cordas focais Deu Eu disse pra Deus assim, senhor Se o senhor puder, meu pai Me sinta a garganta do Gabriel E eu agora Muda a história Muda a situação Qualquer O senhor é Deus E eu ainda disse mais, princesa Pai, eu não te adoro Pelo que o senhor faz, não Eu te adoro Pelo que o senhor é Se o senhor fizer O senhor é Deus Se o senhor não fizer O senhor continua Sendo mesmo Foi dormir, foi dormir Quando foi ao início Alá achou Eu comecei a fazer os afazeres de casa Quando eu comecei a fazer os afazeres de casa Gabriel acorda Hoje eu tava com o menino Minha princesa Alessandra Lá do Jacão Eu te abençoe, glória a Deus Quando eu acordei, irmãos Comecei a fazer os afazeres Gabriel acorda E disse pra mim Mãe, me dá leite Mãe, me dá leite Eu disse, eu quero Mãe, me dá leite Ela disse, mãe Tá entendendo, não Mãe Eu digo, repete mais Mãe, me dá leite Mãe, me dá leite E ele começou adorando Dizendo Porque ele Posso crer Você pode adorar pra Deus Porque ele Porque ele Pervor Pervor Mas eu vencei Mas eu vencei Eu sei Que a minha vida Que está Nas mãos Do meu Jesus Que eu vencei Se liga pra ouvir o testemunho Agora, Senhor, Gabriel O que foi que Jesus fez contigo? De novo O que foi que Jesus fez contigo? Será que você vai ter Que foi que Jesus fez contigo? Hoje é quatro, Gabriel Hoje é quatro Glória a Deus Cadê a igreja Que adora Jesus? Jesus é o Deus Que adorou Quando eu cheguei Na segura A consulta A médica Que está alta Pra ele Porque Ela disse Soraya O inacreditável Aconteceu E teu filho Tá curado Meu filho Tá curado Meu filho Tá curado Que a porra de Deus E hoje nós estamos aqui Prevorando em cara a Deus Cadê quem fez a pior bola? Deixa eu ver Cadê quem fez a pior bola? Vai Oi 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 E o meu Quem é o homem Que teve o poder De andar Sobriu Mar E o que pode fazer O mar se cala o tempo a fazer Num momento em que há, tem que estar em que é Te acordar Ele vem com toda autoridade E manda calmar Quem é o homem de ter o poder Te fazer Estremen Camar Porém que as águas do mar erguem É o meu mundo Fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar Do outro lado com os pés enchidos Poderam cantar O rio da história Você vai cantar o rio da história Poder se ver frente ao mar E não poder atravessar Chama esse homem com fé Só ele abrir o mar Não tenhas medo E o povo se afagentar A obra da obra de Deus vai te atravessar E você vai adentuar O lindo mar A obra da história A obra dessa mão no meio Vai não pode passar Chama o outro senhor Vai te ajudar Eu vou te ajudar Eu vou te chamar Sinta o meu irmão Sinta o braço, sinta o remoto, seja matizado, eu tenho certeza que eu vou com a mão. Eu sei o que, 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 eu sei o que convite. Eu sou a família, mas eu sou a família que não pude atrasar. Chame-se que o homem morreu, só ele ia me julgar, não tenha cheio de mão, se atrasar a glória, Deus vai te atravessar, e você vai me voar, o meu pai. Chame-se que o homem quer me tumore, só ele ia me julgar, não tenha cheio de mão! Não tem que isto? O que é isso? 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 Aí chega o Jesus e diz, Eu sou a última resposta para a tua vida. Não tem umas portas, ele vai agir na cristal. Senhor, os caras, eu gostaria de pedir a presença do Espírito sobre a mesa do Floresta. O Senhor, o Senhor está mandando de milagre. É melhor o que você quer, o que você vai receber. É isso que você precisa aqui, é o teu milagre. O Senhor, o Senhor está mandando de milagre. O Senhor, o Senhor que é bom da obra no Brasil, nós falamos a você com mais louvor. Em seguida, o Senhor, 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 o Senhor. O Senhor, 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 o Amém. 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 Obrigado. 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 Amém. Amém. Nós dois que não tivemos a escola bíblica, então esta aula será ministrada na terça-feira. Então todos os irmãos e irmãs, jovens e jovens da área da igreja, no departamento infantil, lá nos fundos também, eles receberão a aula deles também, na terça-feira-feira. Amém, queridos? Coloquemos de pé, agradecer a Deus por todo o trabalho que foi realizado ontem, ontem, ontem. Eu estive impedido de estar aqui, eu saí um pouco tarde do hospital, o meu filho me levou para fazer uns exames, raio-x, e graças a Deus está tudo sob o contorno. A gente está se cuidando e foi por conta do acidente do carro, acabou me distendendo o dedão do coletário. Estão apoiando demais para conseguirem movimentar direito, a mão direita, e graças a Deus, eu estou até segurando o microfone de hoje, graças a Deus por isso. Então, os irmãos, continuem orando por nós, para a minha casa, na galéia, precisando das orações dos irmãos. Amém, queridos? Amém, queridos? Sabendo que quinta-feira nós teremos a continuidade da campanha da vitória com os irmãos do Circo da Nação. Sábado é livre e no domingo próximo nós já teremos, então, a Escola Bíblica Dominical às 8h45. Nossa grande Escola Bíblica Dominical no domingo, ensaio na rocha eterna às 10h30 e à noite o nosso grande público das preguiças no próximo domingo. E eu tenho uma palavra especial para a igreja no próximo domingo. Amém, queridos? Amém. Pastor, é bom, por favor, agradeço a Deus pelo meu público e para a gente ver esta presa. Amém! Feche os teus olhos. Soberânea, céu, meu Deus, Pai, que damos graça ao Senhor Jesus Cristo, nos decidi a Sra. A qual o Senhor fez, Pai? Para que pudéssemos todos juntos, Senhor, ao造har, Sra. Pai, este fundo de adoração, muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, pela vida de cada um dos teus filhos e das tuas filhas, Pai, que vieram nesta noite, Pai, enalteceram o Teu nome neste lugar. Senhor, agora, Pai, queremos pedir a Ti, leva-nos de volta, Pai, aos nossos lares, debaixo, Pai, da voz potente e poderosa as mãos, para a glória e louvor do Teu nome. Amém. Pediremos, pois, essas coisas, se Deus é por nós, quem será por nós, o nosso, a lei que me fortalece, e a vitória nossa, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, da sua Pai Celestial, que a comunhão e as louças consolações do Santo Espírito, seja sobre todo o povo de Deus, e assim permaneça, hoje e sempre, todos dizem, Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.